Música Integração de programas de transferência de renda retira 1 milhão e meio de pessoas da extrema pobreza no Rio de Janeiro. Taxa de desemprego em março é a menor para o mês desde 2002. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Banco Central anuncia novas regras para a criação de agências e postos bancários. O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Secretaria-Geral da Presidência da República promovem debate para discutir mecanismos de financiamento do desenvolvimento sustentável. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. A taxa de desemprego em março ficou em 6,2%. A menor para o mês desde 2002. De acordo com a pesquisa mensal de emprego divulgada hoje pelo IBGE, houve alta de meio ponto percentual em relação à taxa de desemprego registrada em fevereiro. Na comparação com março do ano passado, o número de brasileiros em busca de uma vaga no mercado de trabalho ficou praticamente estável. E já o rendimento médio de quem está empregado ultrapassou R$ 1.700, o valor mais alto para o mês de março desde 2002. O Banco Central divulgou hoje algumas alterações sobre a criação de novas agências bancárias. Uma delas diz que bancos que passarem por processo de fusão vão ter que compartilhar ganhos com os clientes. A partir de agora, desaparecem as denominações de posto de atendimento cooperativo ou posto avançado de atendimento, por exemplo. Continuam existindo as agências com caixas e atendimento presencial. E na entrada dos postos de atendimento, deverá estar a lista dos serviços realizados ali e o endereço dos postos que realizam outras transações bancárias. De acordo com o Banco Central, não se pode obrigar os bancos a oferecer todas as operações em todos os postos. Com a regra mais flexível, o governo acredita que os bancos devem abrir mais unidades, melhorando o atendimento à população. Essa flexibilidade que nós entendemos que melhora para o cliente, claro, porque nós estamos estimulando os bancos a terem mais liberdade de instalar postos. Antes ele tinha um custo maior para instalar uma agência. Não, não precisa instalar uma agência. Se você acha que o seu perfil do cliente aqui basta um posto, você vai lá e basta um posto para instalar. Também foi anunciada uma nova regra para operações de compra de um banco por outro ou para quando duas instituições financeiras se unem. Na análise da operação, o Banco Central poderá recomendar um acordo para que os clientes também se beneficiem dos lucros gerados pela compra ou fusão. Como ele vai ter um ganho com aquela operação, esse ganho, evidentemente, vai resultar em aumento de receita para eles. e que eles dividam, compartilhem com os usuários dos serviços financeiros esses ganhos, reduzindo tarifas, pode ser melhorando a qualidade do atendimento. Representantes do governo, da sociedade e parlamentares se reuniram para discutir formas de financiar o desenvolvimento sustentável, aliando o crescimento econômico e respeito ao meio ambiente. O clima é de contagem regressiva para a Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorrerá no Rio de Janeiro no mês de junho. Além de sediar o evento, o Brasil quer ampliar o debate interno, afinar o discurso entre os participantes, em especial com a sociedade civil. Para isso, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com a Secretaria-Geral da Presidência da República, está promovendo uma série de debates. Desde o início do ano, já foram discutidos temas como segurança alimentar, as agendas nacionais para o desenvolvimento e a educação. Nesta quinta-feira, esteve em pauta a criação de mecanismos de financiamento para o desenvolvimento sustentável. Nós temos que encontrar um modo de buscar um outro meio de vida, um outro modelo de desenvolvimento que diminua o consumismo e, ao mesmo tempo, na outra ponta, que dê às pessoas um mínimo de dignidade para que ela possa ter uma relação com as pessoas, com o mundo e com a natureza também adequadas. Enfim, o mundo precisa trabalhar uma forma em que todos, de um jeito ou de outro, contribuam para o financiamento desse desenvolvimento sustentável, que, ao nosso ver, inclui a necessidade de crescimento econômico, ninguém alcança a felicidade e a sustentabilidade sem crescer economicamente. A inclusão é fundamental, um crescimento com inclusão, com justiça social, com salário, com distribuição de renda e a preservação, o cuidado, o cuidado da natureza e o cuidado das pessoas. O debate de hoje é o penúltimo de uma série de cinco encontros antes da Rio Mais 20. O próximo vai ser no mês que vem e vai discutir a governança do desenvolvimento sustentável com a participação da sociedade civil. Tem um conceito, já que nós estamos no diálogo social, que não existe governança somente com governos. A governança implica uma forte e efetiva participação de toda a sociedade, sejam eles empresários, trabalhadores, intelectuais, religiosos, jovens, sobretudo, porque a questão da sustentabilidade, a questão das mudanças climáticas, ela afeta profundamente as futuras gerações. Propostas para as futuras políticas públicas da agricultura familiar, e da reforma agrária, foram debatidas durante a Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que terminou agora há pouco em Brasília. A repórter Daniela Almeida está lá e tem as informações. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. No Natal todo, foram analisadas 152 propostas vindas de conferências temáticas municipais e também estaduais. Durante esses três dias da conferência, as propostas foram divididas em cinco grandes eixos. Para fazer um balanço sobre essa primeira Conferência Nacional, eu converso agora com Laudemir Miller, que é secretário nacional de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Laudemir, que balanço o senhor faz, então, dessa conferência que terminou há pouco? Boa noite. Nós estamos fazendo um balanço muito positivo. Essa conferência serviu para a gente discutir com o conjunto da sociedade brasileira, especialmente os agricultores e as agricultoras do meio rural, os agricultores familiares, como melhorar o processo de assistência técnica na agricultura familiar. Nós discutimos uma série de propostas que agora serão analisadas pelo governo federal, também pelos governos estaduais e, inclusive, pelos governos municipais. Então, um balanço muito positivo. Nós reunimos, nesse processo, mais de 40 mil pessoas, agricultores e agricultoras que se envolveram nesse processo de construção e avaliação da nossa política de assistência técnica e extensão rural. E o que ganha o agricultor familiar? Para o agricultor familiar, o nosso objetivo é melhorar a qualidade da assistência técnica que ele recebe. Hoje, nós temos um conjunto de políticas públicas, nós temos crédito, nós temos políticas de compras da agricultura familiar, temos seguro agrícola e tudo isso é levado até o agricultor, essas políticas, por meio dos técnicos, dos extensionistas que levam essas políticas e acompanham o agricultor no trabalho, na produção e na comercialização da agricultura familiar. Então, qualificar esse serviço de assistência técnica, de acompanhamento técnico à agricultura familiar, melhorar a vida e a condição do nosso agricultor, que vai produzir melhor, com mais qualidade e também vai ter mais condição de comercializar. Quantas propostas foram aprovadas aqui no Afinal? Nós aprovamos mais de 150 propostas nos mais diferentes temas, que dialogam tanto com a capacitação dos técnicos e, principalmente, um tema que é muito importante. Existem ainda muitos agricultores que não têm ainda assistência técnica. Nós discutimos aqui na conferência como levar a assistência técnica, fazer com que a gente tenha mais capacidade e mais técnicos a campos para melhorar e ajudar o nosso agricultor a se desenvolver, produzir mais, produzir melhor, principalmente produzir alimentos para o nosso país, que vive um momento de aumento de consumo pelo aumento da renda. Muito obrigada por sua entrevista, secretário. Mais informações sobre a primeira Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural estão disponíveis no site do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. www.mda.gov.br Renata. Obrigada pelas informações, Daniela. E são mais de 500 mil produtores atendidos pelo Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e também na Reforma Agrária, o PRONATER. O programa auxilia o agricultor a melhorar a produção e a qualidade de vida. Veja o exemplo de alguns deles na reportagem de Mária Kenup. O Programa de Assistência Técnica atende 560 mil agricultores familiares em todo o país e seu pantaleão é um deles. Neste terreno de dois hectares, ele e o filho, José Raimundo, plantam e colhem milho, machixe, quiabo e pimenta de cheiro. Mas nem sempre foi assim. Pai e filho contam que perderam muitas plantações porque o terreno inundava na época da chuva. Quando você via que a plantação tinha ido embora, qual era o sentimento? Era de tristeza, né? Porque a gente fazia com tanto cuidado, bastante vontade, mas na hora da produção faltava. Quando a família procurou os técnicos do PRONATER, tudo mudou. Eles aprenderam a tratar o solo, inclusive fazendo a drenagem do terreno e o sistema de irrigação por gotejamento. O resultado das medidas? Pura satisfação. A gente olha assim, não, tá fazendo mais, trabalha mais ainda. Tá feliz. Graças a Deus. E muito. Não tem como reclamar, não. Agora é só trabalhar e olhar o movimento e passar a mercadoria no começo. É um exemplo bastante grande, que a dificuldade que a gente tinha melhorou. A gente hoje vive, sou pai de família, meu pai também, e a gente vive isso tudo daqui de dentro, tirando a renda, produção, abastece a feira, a gente leva para a SEASA. Desde 2010, quando foi sancionada a lei de assistência técnica e extensão rural no país, o governo investe no processo de fortalecimento das entidades que prestam esse tipo de serviço. Atualmente, são 25 mil técnicos trabalhando no campo, orientando os produtores. É um programa que organiza as ações, as metas, que quantifica e qualifica a oferta do serviço do governo federal. Para participar do Pronater, basta o agricultor familiar procurar uma entidade de assistência técnica em seu estado ou município, ou então acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Marinha trocou hoje o comando da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. A comissão define políticas públicas de pesquisa, como as que eram desenvolvidas na base Comandante Ferraz, na Antártica. Após dois anos e meio como secretário da Comissão Interministerial para Recursos do Mar, o contra-almirante Marcos José de Carvalho Ferreira passou hoje o cargo para o contra-almirante Marcos Silva Rodrigues. Silva Rodrigues assumiu o posto com o desafio de ajudar a reconstruir a base científica da Antártica, destruída por incêndio em fevereiro deste ano. É um desafio que a Marinha já assumiu e nós vamos vencer, porque o povo brasileiro conta com isso e a Marinha vai corresponder a esse anseio da nossa população. Na Estação Científica da Antártica, Comandante Ferraz, eram desenvolvidas 40% das pesquisas brasileiras de biologia marinha, meteorologia, entre outras. O governo brasileiro já liberou 40 milhões de reais para a retirada de entulhos do incêndio. Os trabalhos para a reconstrução da base terão início em novembro deste ano, quando o gelo começa a derreter. O programa Antártico brasileiro, a parte de pesquisa, ele é feito, 60% dessas pesquisas são feitas fora da Estação Antártica, Comandante Ferraz, a bordo dos navios, a bordo dos refúgios e em locais que não foram afetados. Então nós perdemos 40% da nossa capacidade de pesquisa. Bom, o que nós temos que recuperar é isso, que é o que era feito na Estação Antártica, Comandante Ferraz. Eu acredito que em dois a três anos nós teremos uma nova estação. Agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff participou no Rio de Janeiro de uma cerimônia que marcou o início da produção de petróleo no superporto de Açú. Em São João da Barra, a atividade econômica mais comum é a pesca, mas muitos têm deixado a atividade para trabalhar nas obras do complexo industrial do superporto de Açú. O complexo industrial pretende gerar 50 mil empregos. A presidenta Dilma Rousseff, acompanhada do empresário Ike Batista, responsável pelo empreendimento, conheceu de perto este, que já é considerado o maior porto das Américas e ficará entre os três maiores do mundo. A posição é estratégica. Fica a 150 quilômetros da Bacia de Campos, de onde sai 85% da produção de petróleo do Brasil. A integração de programas sociais do governo do Rio de Janeiro, prefeituras do Estado e do governo federal ajudaram mais de um milhão de pessoas a saírem da extrema pobreza. Para a presidenta Dilma Rousseff, o país achou caminho para uma melhor distribuição de renda. A marca alcançada pelos programas de renda no Rio de Janeiro é resultado das parcerias entre governo federal, Estado e municípios. São mais pessoas que saíram da miséria e hoje podem se alimentar melhor, se vestir e manter os filhos na escola. Tem sido assim com dona Sônia Santo, que vivia do que catava do lixão em Itaguaí, município da região metropolitana do Rio, antes de receber o Bolsa Família. Para mim mudou muita coisa, porque meu filho vive bem, meu filho come bem, hoje tem as coisas direita deles, quer dizer que para mim modificou muita coisa. Dona Sônia e outros milhares de fluminenses passaram a receber também o renda melhor do governo do Estado. O valor do benefício, que era de R$ 70,00 por pessoa, passa para R$ 170,00 com a complementação do Estado. Com a situação estabilizada, as famílias beneficiadas vão se desligando dos programas assistenciais. Isso mostra que o Estado tem o seu papel em termos da União, em termos do Estado e dos municípios, de intervir sim nas pessoas que naquele momento têm uma fragilidade que envolve a economia. A marca de 1,5 milhão de pessoas atendidas só no Rio de Janeiro é mais um passo na meta do governo federal para tirar mais 16 milhões de brasileiros da miséria até 2014. A ministra do Desenvolvimento Social lembrou o desafio de tirar mais famílias da miséria e destacou os resultados da parceria com o Rio de Janeiro. Nós ainda temos 50 mil famílias que precisam entrar nos nossos programas de complementação de renda. Essa é a nossa tarefa ainda para esse ano. Pretendemos juntos atingir essa meta até janeiro de 2013 e não queremos e não nos limitaremos às ações de transferência de renda. Juntos queremos que todos tenham acesso às oportunidades de emprego e renda, aos serviços de saúde, de educação e de assistência social. A presidenta Dilma lembrou que o Brasil encontrou os caminhos para a melhor distribuição de renda no país. A nossa compreensão de que era fundamental construir políticas que são tecnologias, verdadeiras tecnologias, que faz diferença sim porque nós hoje somos capazes de dar este exemplo e de dar este conhecimento para outros países do mundo, são tecnologias de retirar da pobreza milhões de brasileiros. Nós acabamos com o intermediário entre o Estado e quem recebe. Ao acabar com o intermediário, nós garantimos cidadania. Isso permitiu que nós criássemos, junto com o combate à miséria, também um respeito às pessoas. Um respeito aos brasileiros e às brasileiras que recebem como um direito deles e não como um favor de ninguém. E nós vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro, onde a presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco da cerimônia que marcou o início da produção de petróleo no superporto de Açô. Vamos falar ao vivo com Ana Gabriela Salles. Ana, boa noite. Boa noite, Renata. O evento terminou agora há pouco e a presidenta Dilma Rousseff, no seu discurso, destacou a importância de um empreendimento privado nacional desse porte. Até porque a OGX é a primeira petrolífera privada do país e deve ser capaz de produzir 40 mil barris de petróleo por dia até o fim desse ano. A presidenta também falou da importância de trazer tecnologia de última geração para o Brasil e do papel que a Petrobras já desempenhou nesse processo. Para Dilma Rousseff, esse é um momento promissor para o Brasil. E o desafio agora é continuar buscando investir na formação profissional dos jovens na área de ciência, tecnologia e inovação. Além disso, a presidenta Dilma Rousseff falou que é preciso unir o desenvolvimento do país à qualidade de vida das pessoas. Mais cedo, ela visitou as obras aqui das instalações de terminais do superporto de Açô, aqui em São João da Barra. Hoje é dia nacional de combate à hipertensão. Um mal que já atinge 22% da população adulta no Brasil. Para quem ainda não sabe, o programa Saúde Não Tem Preço do Ministério da Saúde distribui de graça remédios contra a doença em farmácias populares e conveniadas. É só apresentar o CPF, documento com foto e a receita médica. Desde 2011, foram quase 7 milhões de pessoas atendidas. Para saber o endereço das farmácias, basta acessar o site do Ministério da Saúde. Para tornar a igualdade racial uma realidade em nosso país, o governo criou em 2010 um estatuto específico para tratar do assunto. Essa semana, o grupo de trabalho responsável por avaliar o que já foi feito, divulgou um balanço. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo mais informações. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O grupo de trabalho que foi instituído em julho do ano passado para implementar as ações propostas pelo Estatuto da Igualdade Racial e que apresentou agora os trabalhos foi constituído por integrantes de 13 ministérios. Para falar sobre os resultados desse estudo, a gente vai conversar com o assessor da Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial, a CEPIR, que é o Marcos William Bezerra de Freitas. Marcos, uma das conclusões desse estudo é que a grande maioria, 80% das ações propostas pelo Estatuto, não depende de regulamentação. O que é que falta para essas ações entrarem efetivamente em prática? Boa noite. Boa noite. Então, essa foi uma discussão muito importante do grupo porque o grupo esgotou de forma muito considerável essa questão da regulamentação do Estatuto. O que depende, na verdade, do Estatuto para mais de 80% do que prevê o Estatuto é de estratégias de implementação. E nesse sentido, o grupo propôs 34 estratégias direcionadas a diversos atores, tanto governo federal, estados e municípios, iniciativa privada, poder judiciário, ou seja, são estratégias que visam impulsionar e conferir maior efetividade ao Estatuto para garantir a sua implementação em todo o país. E nesse caso, bem, o que é que falta para essas ações entrarem em prática efetivamente? Quer dizer, é uma articulação entre governos, entre esferas de governo? O que é que está faltando? Então, na verdade, essas estratégias, elas passam, por exemplo, desde a criação de um guia de implementação do Estatuto em estados e municípios, que é o que a CEPIR vai elaborar, exatamente para direcionar estados e municípios para a atuação dos seus gestores em relação à promoção da igualdade racial, passa por pactuação, por articulação institucional e são vários caminhos que a CEPIR está adotando em parceria com esses ministérios, esses 13 ministérios, mas também com os governos estaduais e municipal. E você poderia citar para a gente alguns exemplos de ações que não dependem de regulamentação e que, portanto, já podem entrar em prática? Por exemplo, a política da saúde integral da população negra. Essa política é uma política que está prevista no Estatuto, ela está contemplada dentro do SUS e, portanto, ela já pode ser perfeitamente implementada. Não há necessidade de uma regulamentação adicional para pôr em prática essa política. Nesse caso específico, de que depende isso começar a ser executado? Na verdade, depende de uma articulação que já está sendo feita em relação ao Ministério da Saúde com a CEPIR e foi celebrado um acordo de cooperação nesse sentido que define metas, que define resultados, exatamente para impulsionar a política. Agora, não é algo que depende de regulamentação, é algo que depende de ação e que já está sendo adotada no âmbito do Ministério da Saúde em parceria com a CEPIR. Está ótimo, agradeço então aqui a participação do Marcos William Bezerra de Freitas e lembrando, Renata, que o Sistema Nacional de Proteção, ou melhor, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é uma das ações propostas pelo Estatuto da Igualdade Racial, esse sim depende de regulamentação e o texto base vai entrar para a consulta pública provavelmente já no próximo mês de maio. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. E a antropóloga Marta Amaral assumiu hoje a presidência da Fundação Nacional do Índio. É a primeira mulher a comandar a FUNAI. A nova presidenta da FUNAI é antropóloga. Marta Maria do Azevedo Amaral ocupa a vaga deixada por Márcio Meira. Com 33 anos dedicados aos índios, ela afirmou durante a posse que vai continuar o trabalho desenvolvido pela antiga diretoria. É a consolidação dessa reestruturação da FUNAI, é a consolidação dessa mudança de conceitos, é colocar em prática o plano plurianual que foi feito pela FUNAI e articulando todos os outros ministérios e órgãos do governo. Primeira mulher à frente da FUNAI, Marta Maria garantiu que as mulheres indígenas vão ter ainda mais direitos assegurados. Demandas absolutamente diversas dependendo da situação do local da região em que elas se encontram, entendeu? Então, desde necessidade de documentação imediata, promoção de projetos comunitários. Amanhã é o Dia Nacional dos Trabalhadores Domésticos e para discutir formas de valorizar e ampliar os direitos desses profissionais, representantes do governo, de empresas e de sindicatos se reuniram hoje em Brasília. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Em vários lares brasileiros são as empregadas domésticas as responsáveis por lavar, cozinhar, limpar e até cuidar de crianças, enquanto os patrões trabalham fora. Essa é a profissão de Sueli há nove anos. Há seis anos, ela trabalha na mesma casa. Mesmo tendo a carteira de trabalho assinada, Sueli gostaria de ter mais direitos trabalhistas garantidos em lei. Tem muitas coisas que eu acho que precisavam mudar, assim. Porque nem todos os patrões dão o valor que um empregado doméstico acha que tem e eu acho que tem, entendeu? De acordo com o IBGE, o Brasil tem cerca de 7 milhões de trabalhadores domésticos, o que corresponde a 8% da população economicamente ativa. Para discutir a valorização das trabalhadoras domésticas e a ampliação de direitos da categoria, a Secretaria de Políticas para as Mulheres promoveu hoje, em Brasília, um encontro com representantes do governo federal, empresas e sindicatos. O ponto mais debatido foi a assinatura da Convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre trabalho decente para a categoria. Eu quero aqui assinar, como se eu estivesse assinando, o compromisso do governo da presidenta Dilma em fazer avançar isso de qualquer maneira, porque ela quer ratificar a Convenção da OIT. que nós precisamos que o movimento de mulheres, não só das trabalhadoras domésticas, apoie o relatório da BN, quando ele for divulgado, fica pronto, e faça um lobby no Congresso Nacional também, para que seja aprovado. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.